La 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 Agora me diz... Dei umas palmas aqui. Você que tá aí do outro lado, você quer dar uma brilhada na passarela, hã? Quer ser a capa de revista, uma candle, um Marlon Teixeira, ou apenas tirar aquela sua fotografia com o conjunto do Raça Negra? Então é com ele mesmo! Chega pra cá, Pedro Piaí! Tudo bom, Pedro? Vem, por favor. Obrigado. Pedro, me diga uma coisa. Quem é você? O que você faz aqui? Sou monitor da parte de fotografia. Eu fico no estúdio, onde tem os flashes, os fundos preto, branco, onde você aprende a mexer com essa parte de fotografia. Ok. Então você fica no estúdio, né? Porque tem o estúdio e tem o laboratório que fica no quinto andar. Qual que é a diferença dos dois? Então, no laboratório você aprende a fazer a revelação da imagem, ampliação do filme, de câmera analógica. Então, tipo, essa é toda a parte com químicos, bem... Clássica mesmo, né? Isso, aquele quarto escuro, bem legal. Luz vermelha. Isso. E já no estúdio é mais a parte mesmo do que agora nós estamos acostumados, que é a câmera digital, modelo, os flashes, iluminação, toda essa parte é lá no quarto andar. E se eu quiser usar o estúdio, eu preciso reservar equipamento antes? Sim, os equipamentos você reserva no terceiro andar, não é com a gente as câmeras. Tem que ser no laboratório de foto digital, que fica no terceiro andar, né? E com a gente já só tem que reservar com um dia de antecedência, por favor, o espaço... Pelo amor de Deus! O espaço para o uso mesmo, lá já tem todo o equipamento que não seja a câmera. Então, iluminação, os fundos e tal. Sim, sim, sim. Muito bem. E como que o aluno pode reservar o estúdio? Só descer lá no quarto andar, no período da manhã ou da noite, e conversar comigo no monitor da manhã ou com a monitora da noite, que estamos presentes lá todos os dias. Ok. E é importante lembrar que precisa ter 24 horas de antecedência esse pedido, porque senão eles não conseguem organizar, porque é muito equipamento e tal, né? Sim, também para um grupo não acostumar a chegar de última hora, sempre um trabalho de última hora, e pressionar, tipo, a gente pode. E aí você acaba liberando um, todo mundo quer, e aí sai do controle e não tem... E daí a exceção vira regra, né? Que a gente sabe que sempre acontece. E pode usar agora o estúdio para fazer aquele book de modelo, né? Aquele book de modelo do sobrinho, né? Ou fazer uma nova foto do perfil do Facebook, por exemplo. Pode fazer isso? Não, infelizmente não. Os estúdios são só para fins acadêmicos mesmo. Mas e se eu faço um trabalho, e daí no meio do trabalho eu tiro uma foto minha, por exemplo, num close sem camisa? Ah, aí tudo bem. No meio lá da aula, da matéria, a gente ainda permite... Tudo bem, close sem camisa, tudo bem. Desde que seja no meio, vocês entenderam qual que é o jogo aqui, então, né? Ok, agora sim, fotos um pouco mais, digamos, sensuais, provocantes. A gente não aconselha. É uma búlula de fora, é uma florzinha. A gente não aconselha, aí varia do aluno e do professor liberar, né? Tá, e se precisar, precisa de autorização, então. Sim, sim. Não é uma coisa pornográfica e sim um trabalho todo estético de fins profissionais mesmo. Não é um pornozão, né? É uma coisa mais sensual, digamos assim. Então tá bom. Então lembre-se de falar com o seu coordenador primeiro, tem que pedir autorização para ele se você for fazer um trabalho com nudes, tá bom? E que a gente sabe que não é trabalho, né? Ok, beleza. Vamos agora ver a nossa vinhetinha, porque a gente tem um joguete. Na surdina, atrás da moita, como diz o outro, a nossa monitora, Gabriela, tirou fotos de vocês ontem no escadão. Vocês estavam lá se empintando, se divertindo. Então, sorrateiramente, ela utilizou os seus talentos de fotógrafa de vida selvagem para capturar alguns momentos curiosos de vocês que estão aqui na plateia hoje. Alguns de vocês até viram que estavam sendo fotografados, mas ela não explicou direito o porquê. Agora vocês vão entender. Vamos ver quem de vocês tem a sorte de ser escolhido pela nossa roleta, que está ali do lado do Caião. É verdade. Então temos fotos. Uma foto para cada um desses numerozinhos que está aí, certo? Então, vamos ver quem vai passar uma vergonha agora, mas também ganhar um delicioso voucher do Outback. Vale a pena. Nos parceiros. Vale a pena, vale a pena. Pode rodar, Rubens. Calma, porque só ganha, Caio, quem estiver aqui hoje. Ah, mas é meu amigo, eu conheço ele. Não vale, tá bom? E não vale fingir também que é a pessoa, porque tem algumas pessoas, algumas criaturas que não parecem pessoas. A gente vai ver. Vamos rodar a roleta, Caio? Vamos rodar, Rubens. Atenção, olha a sorte, roda a roleta. O Caio vai rodar a roleta. Me emocionei, me emocionei. O que vai? Vai rodar a roleta. Qual será? Qual será o número que vai chegar? Está demorando. Está demorando demais. Deu número 5, Rubens. 5, número 5. Vamos ver a foto do número 5. Isso é uma pessoa, Rubens? Eu sei que vocês que estão aqui atrás, eu estou conseguindo ver muito bem, então eu vou falar um nome para vocês. Tá, show. Alguém viu, alguém se encontrou. O quê? Viu quem? É você que está ali. Vem aqui então, boba. Vem ganhar, boba. Já passou a vergonha, não tem como retirar, entendeu? Quem que é você, me fala aqui. Ai, meu Deus, você não tem microfone, então fala aqui junto comigo. Quem que é você? Malu. Malu, você está fazendo que curso, Malu? Rádio e TV. Muito, não. Muito bem, Rádio e TV e Internet. Me diz uma coisa, o que estava acontecendo ali? Com quem que você estava conversando? O que era aquilo que estava acontecendo? Pergunta para a senhora, sua produtora, que foi a bonita que fez esse presente aqui para mim. Ok, Pedro, me diga uma coisa, olhando para essa foto, para essa pequena e singela foto, o que você acha? Os dons da Gabriela estão bacanas, ela como modelo também. tem um ângulo bem específico dela, uma coisa... Valorizou, né? Deu uma valorizada no olhar, escureceu bem o olho, não dá nem para ver o monte que ela está olhando. Ok, muito bem, parabéns. Deixa eu te entregar um, faixa, divirta-se. Vamos para mais um, Caio? Vamos sim, Rubens. Então, vamos rodar a roleta? Um, dois, três e rodando. E o número um, Rubens. Número um, muito bem, Caio, que não gosta de roubar. Vamos ver a foto agora do número um. Show. Show, gostei. Show. Está bacana. E está meio modelete, está aquela coisa, gira para trás, olha para frente, faz de carão. Está um espontâneo, um espontâneo. Ele está por aqui, quem é você? Você está por aqui? Vocês que estão aqui atrás, pode ser um de vocês? É um tal de André. Alguém é André? Parece que não está. Ah, que pena. O André não estava. Então, vai sobrar um pouco mais. Vamos para mais um número. Vamos para... Ixi, achei. Vamos, dois, três e vou rodando, sem roubar. Playstation, Playstation, Playstation. Atenção, qual que é o número? Número três, Rubens. Número três, vamos ver a foto do número três. Aí foi bem, aí foi bem. Quem é essa? Quem é essa? Está ali? Vem aqui, fia. Corre aqui. Vem, vem aqui com o Caio. Isso. Fica bem, fica aqui comigo. Ok. Qual que é o seu nome? Helena. Helena, você está fazendo o curso do quê? Rádio TV. Muito bem. Rádio TV e internet. Mas explica um pouquinho. O que estava acontecendo aí? A situação do trote, né? Que eu já estava suja já. Aí o pessoal fala, você está limpa ainda, minha querida. Aí eu ia sujando mais, mais. Camadas e camadas. Tem glitter até agora na minha cara, provavelmente. E Pedro, o que você achou desse shot aqui? Desse... Uma pessoa que está contente em estar um pouco suja. Dificilmente os bichos ficam contentes quando chegam nessa situação. E tem um sorriso bonito também, né? Está explorando, né? Ok, muito bem. Você acha que ela deve ganhar um... Um voucher. Um voucher. É porque eu mudo a regra assim no meio mesmo. Eu não tenho pudores mesmo. Sim. Não merece aparecer. Então tá bom. Então, Caio, dá um voucherzão para ela aí. Muito bem. E vamos rodar mais um, Caio? Vamos? Vamos sim, Rubens. Vamos lá. Mais um. Vai dar um número de número em roubar. Três de novo, Rubens. E agora? Três de novo. Foda-se, Caio. Isso aqui é só mentira. As fotos estão na ordem do PowerPoint. Próxima foto. Eita. Vigo. Esse lembra o bicho Smurf. Será que ele é? Parece um primo meu, Rubens. Lá de Goiânia. Quem que é ele? Tem gente aí? Ok, vem. Corre. Não, mas vai ali com Caio. Vai ali com Caio. Vem pra mim. Vem pra mim. Aqui dá... Vai lá com Caio. Deu uma perdida. Tá com tempo aí, né, Rubens? Super tempo e calor, nada. Tá show. Oi, tudo bom? Ok, quem é você? Tiago. Tiago. Conhecido também como ícone. Conhecido como o quê? Ícone. Ícone? Por que ícone? Por quê? Explica você... Você tem a própria voz, pode... Ah, sim. Isso. Não sei porquê, mas já sou o ícone. Aê! Tá, ok. Talvez um ego um pouco acima da mão. É, tá bom. E me diga, Pedro, o que você acha desta fotografia? Eu achei bem interessante as bolinhas que colocaram nele. Ficou uma coisa bem conceitual. Deu uma destacada na testa também, né? E tá super em alta esse negócio, né? Polkadot e tal. Carnaval. Legal. Muito bem. Então, ganhou também o voucher. Pega o voucher com o canhão. Show. E, bom, é isto. Pedro, me diga agora como faz pra chegar no estúdio primeiro. Em que andar que fica? Fica no quarto andar, do lado do estúdio 3 de RTV. Certo. Então, saiu do elevador à esquerda, logo na segunda porta, né? E do laboratório? Laboratório atrás da secretaria, no quinto andar. Tá bom. Muito bem. Então, é isto. Bolinha na esquerda, com o logo da faculdade. Você já sabe, se inscreve no canal Miniatura do Meio. Assiste o programa todo na playlist. E na segunda miniatura, à direita, você vê a próxima entrevista. Na descrição, não esqueça de acessar o manual do aluno pra você tirar suas dúvidas. Muito obrigado, Pedro, por ter participado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E é isso. Pra você que tá aí, continue assistindo o programa. Tchau. 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 Tchau.